Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha lançou mais um bombadão aqui galera, ó, grátis galera, ó, por 24 horas, beleza? Então galera, dá tempo de pegar aí galera, depois de 24 horas esse item vai ficar pago galera, beleza? Então pega aí, aproveita, dá tempo de todo mundo tá obtendo o seu item aí, beleza? Galera, vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo aí no comentário fixado, beleza galera? E galerinha, deixa o like maneiro aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Assim você vai ajudar o Japinha e vai receber os próximos vídeos, que o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, vai mandar os próximos vídeos pra você, beleza? Galera, então é isso, quem quiser pegar esse item, os links todos aí na descrição do vídeo e no comentário. Valeu galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau!